E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Rizão. No episódio anterior aqui nós fomos raidados, literalmente nesse termo, porque... Um monte de zumbi veio pra cá, um monte. E a gente ficou das 5 da manhã até agora matando zumbi. Então assim, o negócio pegou, viu? Pegou e pegou bonito. Ah, que merda, mano. A gente precisa urgentemente de madeira. Vamos ali naquelas madeiras ali. Mas pelo menos uma coisa eu posso te falar, viu? Eu acho que a gente matou turquês zumbi tão cedo, porque olha... Ainda tem mais zumbi ali. Ainda tem mais zumbi ali. Não tem mais zumbi ali. Tá. Não tem mais zumbi ali. Não tem mais zumbi ali. Não tem mais zumbi ali. e aí a a a a a a a a a Bem estranho pra bater em Vou jogar fora essa merda aí, que não serve de bosta nenhuma Antibiótico, antibiótico Cadê, 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 cadê O de, o de, o de, o de, o de O de Tá Estão cheios, estão cheios, estão cheios Aonde? Nossa, aqui Volt Vamos ver Vai, antibiótico, né? Não foi um antibiótico, mas serve Madeira Madeira Aqui Coisa... Coisa ficou feia agora Ui Ah Bora, Bora Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos continuar na árvore aqui. Vamos voltar. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Vai craftando aí pra gente. É, aqui não vai dar mais, não. Tá muito zoada essa base nossa aqui. Deixa pegar uma... Avançar um pouco e vir pra cá. Vamos dar uma entrada por aqui. Vamos montar. Hum... Aqui. 32. Vamos fazer uns spikes. Aqui, aqui. Foi foda isso aqui, hein. Olha o regaço aqui. Aqui então, cara. Aqui eles deram GG nas nossas estruturas, ó. Olha aqui embaixo, ó. Bateram até derrubar mesmo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ficou feio. Ficou feio. Aqui não. Ah, cadê? Frames. Ótimo, pegar uns frames aqui. Sete. Ok. Ok. Vamos aqui. Vamos lá. Aqui. Fazer double update porque... Tá bom. Vamos lá. Door. Rola. Uma. Vamos botar aqui, aqui. Um. Três. E. Ótimo. Vamos fazer outra agora. Aí. Quando eles virem pra cá, a gente... Ok. Tem que reforçar aqui. Vou derrubar essa porta aqui. Ah, mais água. Sede. Ocorro. Outro de água. Um pouco de fogo aqui. Ainda bem que eles não destruíram nenhuma caixa nossa. Mais uma porta. Mais uma. Mais uma porta. Mais uma porta. Um fecho. Mais uma porta. 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 Tchau. Será que tem a ver com isso aqui? Como eu descobri? Não, não. Não, melhor. Entendi. Entendi. E aqui não deu muito certo não. Não deu muito certo. Eu preciso comer. Pelo menos comida tem agora. Não. 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 E... Spikes... Wood Spikes. Wood Spikes vai ser uma boa. 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 Um... tá. Bolt. Puta merda, só nove. Deixa eu ouvir alguma coisa. É, eu grito. Mas vamos ver aqui. Ah, hunting rifle, shotgun, gunpowder, knife, armas, shotgun, receiver mode. Deixa eu atigar. Deixa eu atigar. Será que eu tenho todas as peças aqui? Deixa eu atigar bearwall. Deixa eu atigar não sei do que. Deixa eu atigar receiver. Deixa eu atigar. Vou dar uma olhada aqui. Shotgun. Esse cara... Esse cara aqui... O que é esse cara aqui? Ah, falta Shotgun Isso aí a gente faz fácil Shotgun Pump Ah, aqui Shotgun Shotgun Aqui 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 Shotgun Shortstock Não é a mesma coisa que esse Shotgun Pump São três madeiras aqui Shotgun 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 Barrel Shotgun Barrel Aí Shotgun. Shell. Deixa eu ver. Shell. É, eu não consigo fazer ainda. Shotgun. A munição para Shotgun, a gente não consegue fazer ainda. Tá. Hunting rifle. Deixa eu ver se eu... Hunting rifle. Tá. Hunting, hunting. 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 Ok. Hunting rifle. Precisa desse estoque. Hunting. Beleza. Hunting rifle. Aqui. 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 Opa. Vamos lá. Vamos lá. é. não diz qual é a munição desse cara vamos ver plantain rifle para cá shot também para cá pistol não é para cá o blood draw kit entendi acho que com aquele blood blow deixa eu ver o que eu tenho de vida não diz o que a gente tem de vida aqui grey alcohol bombandagem e ai o o e aí 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 ali, essa chatinha também, a sala também vamos ver ah, esse Hunting High Fowl usa o S762mm aqui, 10mm aqui é uma outra coisa vamos ver a pistola a pistola também não usa 10mm ah, scrap item, óleo, óleo, mails, gunpowder, pegar o tiro daqui press 8, álcool, bagagem, faz um kit, primeiro socorro ah, pequenina ah, beleza vou pegar mais um sofá aqui aqui, ó, também ah, aqui nessa gordura, né ah, botar o sofá beleza ah, esse cara aqui esse cara aqui esse Rotten Flash aqui, estamina menos índice, hydration deixa eu, pera vou trocar fora isso aqui ah, ah 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 Eu vou guardar a munição aqui porque a gente não tem munição Eu vou guardar a munição Eu vou encerrar esse episódio por aqui pessoal Mas como eu fiquei fazendo muito Inventory Manager essas coisas E que eu fui obrigado a fazer Eu vou encerrar esse episódio mas eu vou soltar mais um episódio junto Então vai ser esse aqui e mais o próximo É isso aí galera, valeu, grande abraço e até mais